Olá, eu sou o professor Liescio Pinheiro, da Universidade Estadual de Ciência e Saúde. E hoje nós vamos fazer um vídeo extremamente importante. A questão é, por que o psicólogo deve compreender neurociência? Quais são os princípios da neurociência? Primeiro nós temos algumas questões que nós consideramos chave. Então essas questões chaves são, primeiro, como a rede de neurônios são formadas durante o desenvolvimento. É impossível hoje a psicologia desconsiderar os avanços da neurociência. Os avanços, principalmente da chamada ciência cognitiva, são extremamente importantes para compreender essas estruturas. Nós, psicólogos, precisamos compreender os fundamentos. Isso é muito importante para a gente. Quando eu falo compreender os fundamentos, não estou dizendo que você tem que ser um neurocientista. Mas o que a neurociência pode explicar em termos das estruturas cognitivas, de memória, linguagem, percepção, atenção, não importa a área em que você trabalha. Nós precisamos compreender esses avanços e aplicá-los. Não é simplesmente você ler um artigo sobre neurociência. Mas eu preciso que você possa compreender como a neurociência está presente na chamada psicologia. Porque o nosso comportamento, acima de todo, é bioquímica. Ou seja, eu tenho uma bioquímica, uma individualidade bioquímica que vai determinar os meus padrões de comportamento. Então, como eu estava falando anteriormente, primeiro, como essas redes de neurônios, essas sinapses, são formadas durante o desenvolvimento. Que muitos dos transtornos, principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento, acontecem a partir desse processo de formação. Segundo, quais os processamentos realizados por esses circuitos, como essas atividades geram o comportamento. Isso aí é um ponto crucial. Ou seja, se eu tenho um circuito neuronal, se eu tenho essas sinapses, porque quando eu falo mente, por exemplo, mente, ela é gerada a partir do momento que eu tenho essas sinapses. Ou seja, essas atividades de um grupo de neurônios é o que vai formar a mente. Todo o meu processo de interpretação da realidade, todo o meu processo de decodificação dessas informações, de armazenamento do campo da memória, que o armazenamento é bioquímico. Ou seja, eu tenho, na realidade, alterações na área dos neurônios responsáveis pela memória. Então, como esses circuitos neurais, eles produzem o comportamento, como essa mente que é gerada como produto final da atividade cerebral, ela vai interferir sobre o nosso comportamento. Uma outra questão, principalmente quando nós começamos a trabalhar o conceito de neuroplasticidade. Então, como esses neurônios, esses circuitos, são modificados no decorrer do processo de aprendizagem e também no processo de memória. Segundo, perdão. Quarto, quais as mudanças nos circuitos neurais que originam uma série de doenças neurológicas e psiquiátricas? Por quê? Eu preciso compreender essa estrutura como uma estrutura que há uma modificação contínua. Ou seja, existem modificações nesse circuito neurais. Então, psicólogo precisa compreender neurociência. Essa neurociência tem um papel significativo. Por quê? Porque nós começamos a ter o que nós chamamos de esquemas conceituais. Esses esquemas conceituais que são utilizados para compreendermos todos os sistemas cognitivos e principalmente como esses sistemas cognitivos, nas suas interarticulações, conseguem produzir um substrato, por exemplo, de cognição. Que é importante para o quê? Para determinar o nosso comportamento. Então, é impossível hoje a nossa prática profissional não compreender neurociência. A prática está vinculada aos processos neurocientíficos e às suas evoluções. Então, eu estou deixando uma indicação de leitura para vocês, que é um livro fantástico, que é a introdução, que é Princípios de Neurociência, do Eric Kandel. Então, é um livro extremamente respeitado em diversos países, como Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Então, é utilizado em todas as universidades. Então, eu estou deixando aqui o link para que você possa compreender mais sobre neurociência utilizando a estrutura formada pelo Eric Kandel e seus colaboradores como as novas aplicabilidades da neurociência, que tem lá no livro de grandes possibilidades. Inclusive, para os transtornos mentais, para os transtornos do espectro autista e também para os destes cognitivos que nós podemos apresentar no decorrer da vida ou na oportunidade do processo de envelhecimento.